É no balanço, é no balanço, é no balanço Que eu vou mergulhar Nos jardins escuridos da Iemanjá É no balanço, é no balanço, é no balanço Que eu vou mergulhar Nos jardins escuridos da Iemanjá A linha do horizonte vejo o pôr do sol De peito aberto naveguei pelos mares Me vesti de tantos metros Vou no balanço das ondas Pra desvendar teus segredos Me vesti de tantos metros Vou no balanço das ondas Pra desvendar teus segredos É mistério, tanta beleza no mar Vida em cada canto Um mundo de tantas cores É de se encantar Mas no fundo do mar nascem flores É de se encantar Mas no fundo do mar nascem flores É no balanço, é no balanço, é no balanço Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Nos jardins escuridos da Iemanjá O navio de Dom Sebastião É no balanço, é no balanço, é no balanço É no balanço, é no balanço, é no balanço Eu vou mergulhar Nos jardins escuridos da Iemanjá A linha do horizonte Vejo o pôr do sol De peito aberto Naveguei pelos mares Me vesti de tantos metros Vou no balanço das ondas Pra desvendar teus segredos É mistério, tanta beleza no mar Vida em cada canto Um mundo de tantas cores É de se encantar Mas no fundo do mar nascem flores É de se encantar Mas no fundo do mar nascem flores É no balanço, é no balanço, é no balanço Eu vou mergulhar Nos jardins escuridos da Iemanjá É no balanço, é no balanço, é no balanço Eu vou mergulhar Nos jardins escuridos da Iemanjá Nas águas dançantes da ilha Brota em cantarinha E um duro negro encantar E um duro negro encantar No lar de um dragão É no balanço, é no balanço, é no balanço É no balanço, é no balanço, é no balanço Da Iemanjá É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço